Olá pessoal, sexta-feira e eu vou falar um pouquinho do nosso dia cirúrgico hoje. Teremos duas cirurgias, duas pacientes. A primeira cirurgia será realizada aqui na clínica mesmo, é uma paciente jovem de 38 anos de idade. Será uma blefaroplastia com enxerto de gordura na face. Sobre a cirurgia realizada aqui na clínica, nem todas as cirurgias precisam ir para centro cirúrgico. Nós realizaremos essa cirurgia aqui hoje de rejuvenescimento da região em volta dos olhos, tratamento da flacidez de pálpebras superiores, pálpebras inferiores, com aqueles excessos de gordura que tem nas pálpebras superiores e inferiores. Então a gente vai realizar essa cirurgia e os cortes, as incisões sempre são dúvidas dos pacientes. Onde vai ficar a cicatriz, como serão os cortes? Da pálpebra inferior, a cicatriz fica bem coladinho aos cílios, então fica praticamente imperceptível. Da pálpebra superior, a cicatriz fica colocada no sulco. Quando a gente abre os olhos, faz um sulco e é aqui que vai a cicatriz da pálpebra superior. Essa paciente se queixa de quando ela vai fazer a maquiagem nos olhos, ela tem dificuldade. Aquela pelezinha flácida não deixa que a maquiagem apareça, seja visível. Isso incomoda ela bastante. Realizaremos também um enxerto de gordura. Nós vamos tirar um pouquinho de gordura da região dos membros inferiores, região dos joelhos. A gente vai centrifugar essa gordura e vamos aplicar na região das têmporas, na região das olheiras, na região da maçã do rosto e também na região do queixo. Música Música